Monotonia não é vida. Monotonia é a natureza da mente. Isto é, se você deixar sua mente solta, sem saber como empregá-la, portanto, se você não souber usá-la, a mente o usará e o consumirá. Então, todo o processo espiritual é apenas isso. A cada momento de sua vida, se você apenas olhar para cima, estará vendo um novo pedaço do céu, pois a Terra está girando. Não é? A cada momento, se você olhar para cima, estará vendo uma nova parte do céu. É muito interessante. A Terra está girando o tempo todo. Em nenhum momento haverá o mesmo de antes. Em lugar nenhum, tudo está mudando. Se você estiver vivo para a vida, nunca conhecerá nenhuma monotonia em sua vida. Se você não estiver vivo para a vida, mas apenas vive em sua mente, então tudo será monótono, pois a mente é de natureza repetitiva. Pessoas que estão entediadas e deprimidas, sofrendo a monotonia da vida, pessoas vêm para um programa de apenas uma semana ou de um final de semana, e de repente tudo parece novo para elas, porque as cataratas em seus olhos foram removidas. Então, a mente com cataratas foi removida e de repente elas acham que tudo é lindo para elas, de repente. Particularmente as pessoas que passam pelo Bhavas Pandana, para elas, elas saem e de repente estão animadas com tudo, as mesmas coisas de antes. Então, o que é velho essencialmente vem da sua mente. Do contrário, não há nada velho na existência. A ciência moderna está provando que, sem sombra de dúvidas, não há nada de velho em lugar algum. Tudo está reverberando e se criando a todo instante. Sabe, a pedra está pulsando com vida nova a todo instante, mas o velho existe apenas na mente, pois a mente funciona de memórias do passado. Uma vez que sua mente é repetitiva, você não saberá nem o que é paz, nem alegria, nem sabedoria em sua vida. É hora de você meditar e ir além dessa repetitividade. A CIDADE NO BRASIL